Finalmente o Vinete tomou vergonha na cara e começou a reagir aos episódios do Skip de Toilete Mas isso graças ao Mamute Congelado que me convenceu e me chamou pra gravar um vídeo com ele reagindo a todos os episódios E eu tô postando esse aqui pra vocês ficarem por dentro porque todo episódio que sair agora eu vou reagir e vou postar aqui pra vocês E acompanhe agora todo esse vídeo que eu e o Mamute Congelado reagiu do Skip de Toilete A partir de hoje me chamem de Doutor Cabeça de Privada Literalmente porque só tem bosta nessa cabeça Vai ser o segundo aluno aqui, o segundo aluno da minha vida Eu ensinei toda a história de Cabeça de Privada pra minha mãe E agora chegou a hora dele, meu irmão mais velho do canal Vinícius Santos É capaz que você já tenha visto bastante vídeo dele Você já deve ter visto bastante vídeo de monstro aí dele Eu correndo dos monstros, ele correndo dos monstros lá nos vídeos dele Enfim, hoje eu vou dar uma aula de Cabeça Privada Ele chegou pra mim e falou, eu não entendo nada desse negócio Eu queria entender, ele queria reagir também Eu falei, calma, joga no peito do pai, fião É muito confuso, parceiro, porque eu abri um vídeo assim Eu falei, eu vou reagir a isso Aí eu vi uma privada com uma cabeça do nada Um cara de terno com uma cabeça de câmera Aí umas privadas voando Eu falei, mano, parece o meu sonho Aí ele foi lá e viu quem apareceu lá Que eu tava reagindo a tudo que existia na história do Inverse E aí recorreu ao Professor Cabeça de Privada Caramba, eu nunca me senti tão especificamente treinado Pra um assunto na minha vida Se fosse lançar a faculdade de Cabeça Privada Eu ia ser um professor Enfim, hoje ele vai reagir a todos os episódios Do um até o último que foi lançado Então vamos lá Vamos reagir a esse negócio Lembrando que assim como eu ensinei a minha mãe E eu falei que ela ia começar a reagir os próximos Depois disso no canal dela Ele também Então o primeiro link na descrição é o canal dele E depois disso, se ele não reagir a episódio e episódio de novo Eu vou ficar bravo com ele Porque eu não ensinei à toa Então se você compromete a reagir aos próximos episódios Me comprometo Se eu entender Se eu entender, eu me comprometo O cara é profissional aqui em lecionar Eu leciono a arte da Cabeça de Privada Então é isso, gente Se inscreve lá E comenta Vim Pelo Mamute Quero ver o meu Eu vou olhar os últimos vídeos dele Quero ver muito Vim Pelo Mamute lá Então vai lá no último vídeo dele Comenta Vim Pelo Mamute Se inscreve Porque ele também vai reagir aos próximos Cabeça de Privada Mas primeiro tem que vender Vamos lá Chega a minha oração Vamos dar play nesse negócio Porque é muita coisa Só pra entender Eu vou ter que fazer um resumo Igual aquela parte de trás do livro É basicamente Uma guerra entre privadas Cabeça de Privada E cabeça de Câmera E aí os Cabeças de Câmera no meio Eles vão seguindo aliados Vai ter o Cabeça de Caixa de Som Meu Deus, tem mais cabeça Cabeça de TV Então só pra dar um resumo assim Então todo tipo de cabeça É inimigo do Cabeça de Privada É, exatamente Cabeça de Privada sozinho no mundo Aí é claro Tem vários estilos de Cabeça de Privada Os esquisitos que você vai ver Mas será que a condicionada não pega? Não, calor Ah, outra coisa que eu ia falar Os primeiros seis episódios É... Eles... Eu acho que não tinha bombado Eles não sabiam o sucesso Que ia fazer essa série E aí não tem história Os primeiros seis episódios É coisa muito aleatória Realmente meio que Você vai ver É coisa aleatória E depois do... Mais ou menos o episódio seis Que começa a ter uma história Por trás Ó pra você ter noção No início era... Era isso aí Era realmente só a cabeça Era pra ser só esse vídeo Na verdade Não era pra ser outra coisa Sabe que ele não esperava Que ia bombar tanto Não esperava O que que bombaria tanto Uma cabeça dançando Em uma privada Eu acho que até hoje Ele não entende Já faz meses Que é um sucesso absoluto Esse negócio E nem ele entende Enfim Esse era o vídeo Era só isso Aí bombou Ele fez uma outra parte Que ainda não tinha história Ele falou Ah, vou fazer outra Outra zoeirinha Aí ele fez esse episódio dois Ah, ficou sem aula Aposto que deu Direitos autorais Pro cara Essa musiquinha Porque já existia Essa musiquinha Eu tinha até aquele meme famoso Do cara que mexia a barriga Certeza que deu Direitos autorais Nossa, você não lembrava desse cara Essa parte tá sem aula Mas enfim Eles tão cantando Cabeça de privada Aí é isso Aí o episódio 3 Na verdade eu falei Que até o 6 Não tem história Mas eu acho que aqui Começa a ter uma história já Que a ideia é que Os cabelos de privada Começam a ganhar o mundo Então nesse episódio 3 Já começa a ver isso Tanto que existia seres humanos ainda Então aqui no caso É como se essas câmeras Fossem o governo Alguma coisa assim Então as câmeras Até hoje eu não sei direito Quem que são as câmeras Porque eles não são seres humanos normais Mas os seres humanos Até que existiam Você vai ver que vai parar De existir seres humanos Aí eles vão acabar O mundo vai virar só Cabeça de privada E cabeça de câmera E essas espécies aí Olha lá Aqui por isso que eu falo Aqui eu acho que realmente Já começa a ganhar história Porque já tá um grandão aí Na cidade toda Já tá com cara De que tá dominando o mundo É o rei das privadas É Aí eu acho que realmente Eu falei besteira Na hora que até o 6 Não tem história Eu acho que só o 1 e o 2 Na verdade Eu já tinha visto isso Eu não tinha reparado Que tem um cara ali Será que é o criador? Eu sempre me pergunto Quem é esse cara aí Não sei se é o criador É o Surturo Que ficou rico com privadas Mano O cara O da Fukibum Que é o nome do canal O da Fukibum O cara tá Ele ficou mais rico Que quem fabrica E vende privada Parcês Nossa Não consigo nem calcular O quanto que esse cara Tá vendo Olha lá Aí realmente Eu acho que até a história Ele começa a entrar No meio dos universos Dos seres humanos E aí começa A tomar o lugar Isso Irmão Isso aí não é nada Perto dessa espécie De cabeça privada Você vai ver Por que que eles Estão dominando um restaurante Não Eles vai pegando Um pedacinho Por pedacinho Do mundo aos poucos Ó Ó Ó os voadores Mano Olha o tamanho desse Pra você ter noção Olha o tamanho do helicóptero Perto da cabeça dele Maluco Da cabeça Mais cabeça Que que é isso Eles tão vomitando Privadinhas Ó Vai atacar a câmera ainda Ó Uau Olha lá Começa a ter Balada de cabeça De privada Eu tô achando Que a maldição É essa música Porque até as pessoas Tão dançando E tão tipo Ignorando o fato Que tem privadas Andando do lado dela É Uma das teorias É que Parou de existir Ser humano Não porque matou Os seres humanos Mas é porque Eles vai infectando E os seres humanos Foi virando cabeça De privada Eu não sei se isso é A teoria final Se é a verdade Mas eu vi bastante Gente falando disso Esse cara parece Aquele cara Que jogava LOL O que é seu nome dele? Mano Falando em parecer Uma coisa que eu fico Muito indignado Eu falei isso Na primeira vez Que eu reagi Esse cara Esse é a cara Do cara que não sabia Se comprava uma goiaba Ou se comprava um ódio Nossa Verdade É o mesmo gráfico É o mesmo gráfico Eu acho que é do mesmo jogo Que eles usaram pra fazer Sei lá Eu não tinha pensado nisso Mano A primeira vez que eu vi Eu falei Oxi mano Ah esse aí não Esse aí é outro rosto Não mas é o mesmo estilo É então É muito joguinho Do play 2 É muito Dá até uma nostalgia Ah lá Esse aí sim Esse aqui é que tá longe Mas esse aqui já é o mesmo rosto Do cara que queria uma goiaba Ou um ônibus Ó o D-Man Esse aqui Decora bem esse cara aqui Esse aqui é um personagem crucial Em toda a história Esse cara você vai ver pra sempre D-Man É D-Man G-I-F-E-M-E D-Man Ele é Ele parece aquele Diretor de escola Rabugento Bravo Tá cara Sobrancelha grossa Cara de rabugento mesmo É o D-Man Esse cara aí Ele vai tá até o final Ele é um dos É um dos copos ali Ele é pico-chefão Ele é pico-chefão Não sei se ele é o supremo Mas ele é um chefãozão Ai Começou Começou a guerra Alto cabeça de câmera O exército E o exército de cabeça de privada A doideira começou parceiro Aqui Já era Não tem mais pra onde fugir Olha lá Os caras analisando o quadro De Tá uma lábio Esse moço aqui Ele tá no bagulho Da goiaba lá Ele é inclusive É o que rouba a goiaba É o rosto do que rouba a goiaba Eu não lembro Mas o gráfico é muito igual Tipo, meio quadrado É muito jogo Oh Afrontou Botou ordem Olha lá Começou a ter polícia Privada Maluquice total Mas eles são do bem Não, são do mal É Todas as coisas É Olha lá Igreja Para os cabelos de privada E Olha esse aí Mano, que brisa é essa? Eles começam a tomar o universo É muito louco Se não fosse os cabelos de câmera Eles iam pegar o universo para eles E é essa aí Você ia ter Cabeça de privada Vendendo pão na padaria Cantando o dia inteiro É E essa Olha lá Mas os caras não deixam Os cabelos de câmera, irmão Nossa Nossa, mano Que só engoliu o cara Mas eles não conseguem fazer nada Alguém Então Pela primeira vez descobriram Que pode parar Aí, ó Pela primeira vez não Acho que já tinha dado descarga A descarga A descarga É isso que eles precisam fazer Só que vai ficando Caralho muito fácil De início parece até fácil É só dar descarga Mas, irmão Porque até você chegar na descarga Olha lá Começando as sinófis espécies Olha isso aí agora Olha esse trem Que vai surgir Que isso, maluco Olha lá Eita, zorra É o capiroto das privadas É o trem Acabou de mostrar O deus das privadas Agora tá mostrando o capiroto Capiroto, chifrudo E, ó Estão grudados Estão três grudados Do mesmo jeito que começa Aí várias espécies De cabeça De privada Tem várias espécies Dos câmera também Toma aí Toma aí, ô piscuçu Olha o de bem aí O de bem solta o silêncio É cabuloso Rapaz, literalmente O maior é brabo Porque os outros Só engolem os outros É Vá Tem aranha É uma aranha Isso aí do lado das câmeras Que isso, pai Vai tendo loucura Esse não é o de bem É só um grandão E esse mesmo sendo grandão Ali não tem a mesma força Do deemem Olha lá Tanto que Olha lá Foi embora Com a descarga O deemem Eu não sei que hack Que o deemem tem Você vai ver Que mesmo se puxa a descarga dele Ele não é descargado Sei lá como fala O cara é brabo Solta a laser, parça Não é possível Que ele vá embora Com a privada Ah, esse véi aí Ah não Esse véi não é Quem eu achei que era Eu vou te mostrar Depois o véi Maluco Que que é isso Esse maluco aí Matou até o povo Da espécie dele Ele é privado Se atropelando todo mundo Ah, o cara é sinistro Parça É um Sei lá Que bagulho é esse É um cofre Tá uma privada Diferente ali no meio Por quê? Ó Ah, satisfatória Vixe Pra todo canto, irmão Não tem jeito Pra todo canto Foi de beijo Nossa senhora Nossa, isso é triste Nossa, a cabeça de câmera Virou privada Ah não É estratégia Não, isso aqui é das câmeras Ele tá infiltrado É, ele usou tipo Pra infiltrar Pra ver como que tá lá dentro Genial Só que aí Olha lá Perceberam ele Deu ruim Deu muita dó Coitado O bicho morreu Morreu lá dentro Ah, a camerazinha morreu Morreu É, esse aí morreu também Olha lá Os caras fazendo reunião agora O D-Man Quanta informação ele tá passando Só música É, fala a mesma coisa Nossa senhora Ah, irmão Eita zorra Achou que se deu bem Aí se enganou, parceiro Ai O cara é imortal Não Vai mexer com o D-Man Sem ver se você não explode Não Tesouro Logo o Rambo Da privada Num momento na minha vida Primeira vez que eu vi isso Eu botei muita fé nesse cara Eu falei Mano, esse cara Ele vai regaçar na série Mas O desfecho dele Acabou Que isso? O cara é uma batata Cara, durou 3 segundos Eles parecem um Pokémon Eles não param de falar a mesma coisa Esse dedão é classe também Os câmeras sempre fazem Mostram um dedão É o clássico deles Ah, esse aí Esse é o chefão das câmeras? Nossa, esse aí é o É o Câmera Titan Nossa, ele também é um dos Mais bravos Câmera Titan? Meu Deus Eu não vou decorar Todos esses nomes É o Câmera Titan Só que em inglês Todo mundo chama de Câmera Titan Fala em inglês, né? Eu não sei nem em português Tem pai em português Não, ele é bravo Ele é outro personagem Significativo Igual o D-Man também Esse cara aí Tem que decorar o nome dele E saber que ele é o Câmera Titan Olha lá Olha ele aí Ele é Nossa, ele é bravo Olha o D-Man Olha, não dá nem pra saber Quem que vai ganhar as batalhas Mas aí ele não coitou a pressão não Aí, ó Fugiu Fugiu Não coitou a pressão Que aí foi chefão Que chefão Tomou logo um laser no peito Olha lá Aí eles sequestraram um cabeça de privado Pra tentar arrancar a informação dele Os caras fazendo tortura com a privada É Olha lá, perguntou Cadê ele? É o D-Man no caso Não acredito que ele falou isso Ele tá bugando, parça Surtou, parceiro Agora dá ruim Agora dá ruim Aí Não queria D-Man, parceiro? Olha o D-Man aí Nossa, parça Mano, tem Não é impossível Tem aranha atiradora de Não, vai Tem de tudo De espécie que tem Olha lá Os caras vão tentar dar a descarga no D-Man Que eu falei Olha, ele hackeia a descarga, parceiro Ele hackeia É muito apelão Toma É, é muito apelão Olha isso Olha esse negócio Ih, que que é isso, parça Cara de maluco, parça Que bagulho feio Mano, o cara que fez é muito criativo, parça Onde que tirou as ideias? É, mano E essas expressões de maluco? Não, mano O cara não é criativo Acho que ele é maluco Surtado, drogado Esquisito, estragado Eu acho que ele tem um surto na casa dele Aí começam a vir as coisas na cabeça dele E ele vai fazendo E aí deu certo Uma aranha privada com seis cabeças Porque imagina antes disso Bombar ele contando Contando pra, sei lá Vamos fingir que é um cara casado E ele contando pra mulher dele Ó, eu tenho um projeto Que vai mudar a nossa vida A gente vai viajar pra Itália A gente vai conhecer o mundo Mas o que que é, amor? É uma história de cabeça de privado Que luta contra os cabeças de câmera E tem o mundo Ah, tenho certeza Que a família dele internou ele E ele tá internado Postando esses vídeos É, e tá rico agora Internado milionário Ah, agora é a sede dos cabeças de câmera Olha lá Eles tão construindo as coisas ali Eles tão evoluindo O câmera Titan E aí É aquele grandão É, agora chega os privadinhos Pra invadir o negócio Só que eles percebem Que a coisa deu ruim, ó Deu ruim E riria a cara deles É Mano, eu acho mais da hora isso Eles são muito expressivos Olha esse cara, parça Credo Fez um tripé Pois não Pois não Pois não Eu saindo pra fora da câmera Deu ruim pra eles Nossa, toma Merecido Só com o dedinho E ele só vai É sempre Olha o outro sendo engolido ali Coitado Olha lá Olha aí Situação Nossa, a facilidade Ah não O dedinho da câmera Nossa, a série vai ficando É cada vez mais sentimental Literalmente Teve vários momentos Que eu acho que eu chorei Que medo, parça Olha isso Vou de mão preta Ah, agora é a hora que Ah, essa câmera é mais tecnológica Ó Essa é 4K Ou é um som Então Tem caixa de som voando, parça É, agora começam a surgir as caixas de som Eu acho que isso aqui é uma caixa de som, inclusive Eu Eu acho que é uma caixinha de som Então Eu achava que era um webcam Porque é igualzinho meu webcam É, eu achei também Ó Mas nem as caixas voando Ah, não vai dar pra mostrar Mas enfim Eu achei que era a câmera Só que aí eu tava assistindo um Reagindo a um vídeo Aqui no canal Que ele Tipo assim Você tem que tentar adivinhar quem que é Aí Quando aparecia a foto desse Escrevia caixa de som Speaker Speaker man Caixa de som o homem Enfim Eu achei que era uma câmera isso Como que isso é? Parece muito É, parece uma webcam Ó, caixa de som Ah não, é o falante É alto-falante mesmo Olha lá Olha o tanto de caixa Aquilo é um alto-falante É, porque tá vendo que lá em cima Tem as caixonas Ali tem um exército De caixas Ah, é speaker O nome deles é speaker man Speaker é alto-falante mesmo Speaker man Então é alto-falante Homem alto-falante Ih, ih Por que essa música Me acabe isso o dia inteiro Nossa Esse aí é louco Olha lá Caixa de som também O cara tá dirigindo uma privada Esse episódio é maluco Olha lá Pediu pra ele tampar Colocar o fone Pra tampar o ouvido Ah, então isso só prova Que a teoria talvez Esteja certa Que é a música Que é a maldição Será? Ah, por que eles estão tampando Então, mas é porque Os alto-falante É por causa disso, ó Fica vendo Tampou o ouvido Olha esse alto-falante aí Ah Ele solta um super poder Ah, entendi Ah, isso protege deles Manuco Vapo É, na verdade é realmente Eles não protegeram da música Eles protegeram do próprio amigo deles Só que o amigo deles O grandão lá Esperou eles colocar o bagulho Pra tampar o ouvido Agora faz sentido Vapo Isso na minha versão dublada Esse episódio é maravilhoso Tá saindo que grita Gente, inclusive Comenta aí Se vocês quiserem Que no futuro Eu boto o meu irmão Pra reagir Todos os episódios dublados Igual eu fiz com a babãe Comenta aí Nossa, eu preciso Porque eu não assisti ainda Vai surtar Tá maluco Olha, o cara tava moscando Esse aí, coitado Toma Ah, agora que surge Outro personagem Importante na história Olha Esse cara é maravilhoso, parceiro Olha agora quem aparece Não mexa com as Não mexa com as tech picks Esse é o grandão Das caixas de sol, meu parceiro Esse é o speaker man grande Esse bagulho O que que é isso Cabeça de fósforo queimado Tá de touca Mas já morreu também Ah, olha quem apareceu Meu parceiro Não tem o câmera titan Como eu te falei Esse é o speaker titan Que é a caixa de som Alto-falante titã Esse cara aí também É outro personagem Que também pode decorar ele Pra ficar É o que ele chama É o speaker titan Mas em português Seria caixa de som titan Titã caixa de som Mas enfim Eu acho que os principais Cara, o que mais é importante Você decorar é o D-Man O câmera titan E o speaker titan Aí também tem o cientista Que você vai ver Eu não sei se chegou a aparecer Já me perdi no primeiro Não, esse cara Ele é muito forte A música das caixas de som É essa aí É Tá tocando agora Não Não, é uma música famosa É Se você for fazer É bom saber Que às vezes dá direitos autorais Esse negócio Triste Não sei por que Que esses caras Colocam coisas E dá direitos autorais Não entendo Mas tem vezes que não Pra ninguém reagir Não, mas dá direitos autorais Pra eles mesmo Eu acho Porque a música é famosíssima Não sei como O D-Man não tem direitos autorais Ele é doido Olha A sede dos cabecinhos de privado Parece um monte de inseto Nossa Parece um monte de lesma É Que nojo Vão dar de cura De tudo isso aí Aí, é isso Vai forte aí Cabeça de som Ó Vai pra onde, fião? Ó, mano Sempre o D-D-D Ainda dentro da sede Dos cabecinhos de privado Olha isso Carinho de chapéu aí Ele tá parecendo Que eu me chamo É Investigador das privadas, hein É, chapéuzinho de detetive E tudo Porque é tudo diferente Até a privada dele É escura É mesmo, né Não tinha reparado nisso Chapéuzinho Ó Speaker Titan no bagulho Nossa, chegou a bagaçana Cagou o dedo Chegou bagaçando a bagaça toda Nossa Aí dá um tchauzinho O dedo é mais dos câmeras Essa dança maluca também Eles fazem assim O outro tá cagando na privada Nossa, é mesmo Vem do livro do Do cabeça de privada Caramba, nunca parei pra ir parar Nessa parte É realmente Parece um manual De como acabar com eles Nossa, isso aí é Eu tenho medo Isso aí Eu tenho medo Esse é o Steve Hawks Das privadas É Não, a boa cidade Nossa senhora Eu tenho medo dele Tem uma privada maluca, parça Não é ninguém que sai Que pegar esse bicho Olha aí Nossa, parça Então ninguém vence ele É tipo o Sonic Das privadas É, tipo isso Olha a mulherzinha Fode, fião Não adiantou não Que jeito, irmão Que jeito que pega É realmente o Sonic Das privadas Vapo, parça Nossa, agora é Agora é tenso Mas ninguém nunca venceu ele Ah, aí não pode tirar spoiler Ó Aqui tem isso agora Esses caras estão lá Segurando a câmera É um câmera Olhando câmera Toda série é filmada Pela visão de um câmera Então é um câmera Olhando câmera Estão lá sequestrados Agora Ah, o cientista Esse aí também é outro personagem importante É ele que criou Os cabeças de privada Ele é o cientista E olha aí O que ele criou agora Esse bichinho Ele entra E possui Olha lá Ficou possuído Agora ficou possuído Tanto que agora Ele vai atacar Mentira Ele vai atacar Esse cara que é o Yano Olha que dó Tá batendo É um câmera Batendo no câmera Ele está sendo morto Pelo amigo dele É Agora esse negócio Aí toma conta Um monte de gente Começa a ser possuída É mó doideira Vixe, cara Pede privada Olha lá Possuído Nossa, agora vai ficar muito difícil De saber quem é inimigo Quem não é E eles ainda não sabiam Que existia isso Olha lá Matando o próprio amigo dele Olha que triste Eles não sabiam Que tinha como estar possuído Então na cabeça deles Tá, oxe, mano Surtado Estão matando nós Vaco Olha o outro Sendo levado junto lá Mano Os caras foram muito inteligentes Agora eles ficaram mais fortes Porque eles têm Os privada E os inimigos deles Junto com eles Possuído Não, e cada vez mais Eles vão se superando Mão querendo cada vez mais Tecnologia Nos episódios novos Estão maluquice Olha isso aí Ah, você também tem A privada personalizada É como se fosse O tanque de guerra supremo É Ó Vamos lá E esses dois Os titãs Esse aqui E o câmera titan Lá São os mais fortes Do lado contra os privados E acontece A coisa mais triste Da série pra mim A coisa mais trágica Que ajudou os cabos de privado Que é isso que está acontecendo agora Ah, ele não vai morrer Nossa, parceiro Parceiro Coisa triste Vai ficando triste agora Agora a coisa dá uma cagada Pro lado das câmeras Eu não esperava isso aí Dá uma cagada Pro lado das câmeras Olha isso Tá matando As caixas de som Tá matando todo mundo Nossa, o Dimei felizão Babaca Olha, ela explodiu o YouTube Quem ele acha Que é pra explodir o YouTube Ficamos empregados Como ele teve coragem De fazer isso Certeza que ele tá perdendo A manhã de situação dos vídeos Por isso que ele fez É Ficamos empregados Foi boa mensagem, parça Ficamos empregados Olha esse esquisito Que coisa feia é Eu acho ele muito esquisito Um corpinho É, ele é uma privada Ao mesmo tempo Ele tem corpo É, o Ian tem corpo O Ian Que bicho feio, parça Agora pela primeira vez Eles vão conseguir Olha lá Ele tá possuído Eles vão tentar Tirar a possessão de um Olha lá Segurou Olha lá Tirou na marra, fio O que que vão fazer? Olha lá Voltou Conseguiu Deu certo Perceberam que deu certo O que que ele acha Toda vez que o cara Mostra o dedo Ele achou Ele achou É muito da ótimo Do nada É mó É mó dedola Nossa, é triste Ah, essa arma aqui Que eles desenvolveram Conseguiram finalmente Desenvolver uma arma Que tira a possessão Olha, todo menino Tá possuído Nada É tipo um curto circuito Na privada Olha lá Caiu nos bichinhos Tome Olha lá A musiquinha deles Agora é triste Olha lá Agora eles vão tentar Atirar Pra tirar a possessão De um grandão Só que não funcionou Olha que triste Ele joga a arma E fala Adeus E dá um dedinho Mano Mas pelo menos Ele jogou a arma Então eles continuam Com a arma que tira a possessão Mas não tá adiantando Não, mas vai dar bom Olha lá Agora duas armas Nessa que tiram a possessão Vai começar a tirar todo mundo E os outros cagando E comendo pipoca ali Do nada Não tinha percebido isso Verdade No meio de uma guerra Parça É Olha o tanto possuído Mas aí a arma Blau Eles podiam dar um jeito De conseguir possuir As privadas, né É Aí ia ser bom Olha lá Despossuiu todo mundo Essa musiquinha é mó boa E deu ruim Para as privadinhas Parça Não consigo Ter maturidade Com esse dedo Agora os caras Construíram Tinha tanta gente Para eles tirar a possessão Que construíram Um tanque de guerra Daquela arma Que tira a possessão Agora eu acho Que eles conseguem Tirar do Não sei o que lá Tá Olha lá Olha lá Dois grandão Possuído O esquisito Do corpo Mas é muito feio As perninhas Mó fininhas Olha lá Tirou a possessão Dos dois no mesmo tempo Tome Seu filho Acabou com o pasfalio Tome Tome E esse aí Segue possuído Esse Olha lá Agora eles vão mirar nele Para tentar tirar dele Para tirar Está que vai dar certo Olha lá Pode ir Os caras falam E blau Aí o cara De 50 na frente Ah parça Não é possível O Jimmy é um maldito Esse diretor 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 Rabugente Olha a cara do animal Que que é isso Irmão Essas expressões deles Eu não sei como as crianças Estão tendo um pesadelo O capiroto Que isso A partir daqui A partir daqui Finalmente Os criadores evoluíram E passou tudo a ser Tela cheia Esse foi o último Que não foi tela cheia Agora a partir daqui É tudo tela cheia Quando virou cinema Mesmo o bagulho Eles parecem umas lesmas Bateram nos outros Esse pescoção Nossa Agora surge O cabeça de TV Chegou Pio A TV tubão Parça Que isso Olha o poderzinho Dos TV Irmão Olha lá Que isso Congela os bichos Esse caminho Irmão Os cabelos Estiverem respeitas Pio Não Os cabelos De TV são demais Guapo É o Steve mesmo Eles tipo hipnotizam Os caras É Eles tem esse rostinho Aí sempre montam Um rostinho Olha o desentupidor E as privadas Nunca acabam Parça Nossa Esse negócio Parece uma praga Uhul Chefão Das TV tubão Nossa Não viu nada Você tá achando Que isso Ó Ó Ó Irmão Essas TV Elas são Muitas pelonas Elas são Muitas pelonas Rostinho Sempre um rostinho Esquisito Espera aí Olha lá Aquele negócio lá Do mesmo jeito Que as caixas de som Tinha que botar Os amigos dele Botavam o negócio Pra proteger Na casa das TV Os amigos da TV Tem que tapar o zói Com o bagulho Olha lá Coloca os negócios aí Agora se liga Se você achou Que lá que você viu Agora era o chefe Das TV Irmão Você vai ver agora Não Você vai ver agora A TV 895 polegadas Ó Sentir a presença dele Que que é isso Parceiro Que que é isso Parça Olha o estragozinho O estrago Copo Cê tá maluco Nossa A TV é a TV Gente A TV E esse aí Eles mesmo se dão descarga Tanto que buga É Eles começam a dar descarga Sem apertar nada Ah e era só o cara Nunca se ligar a TV Então É Ó Não pensaram nisso Espera aí Eles próprios Puxaram a descarga É lá Eles não puxaram Mas desceram na descarga Não Eles puxaram mesmo Não Não Eu achava que eles Aí cê sozinho vai reparar Ele vai morder O negócio de descarga Ele vai tirar Mordeu E puxou Olha lá na boca dele Eu acho que é o desespero Isso aí Que buga é esse Será que é isso Eu nunca tinha reparado nisso Que eles se matam Que coisa doida Olha lá Ele vai morder Olha na boca dele É mas cê percebe Que ele vai meio travando Assim Parece que é como Se induzir Se é isso É Tá hipnotizado É mesmo ele não querendo Que loucura Nunca tinha reparado nisso Eu achei que realmente Só tava dando descarga Do nada Eles que puxam Respeito Do bichão Vá Mó TVzona Parsa Ô roxinho Cadê? Ah Bichão Mó titã Mó gigante Titã Dá uma carinha Ó Ó Tudo possuído Ainda não acabou Possuído A própria TV Já dispossuí Eles sem precisar Dar arma Mano Poxa Só que eles não morrem E faz eles brigar Os caras tão se divertindo Que loucura Parsa Mas que que é isso Agora eu sem boca Agora eu sem boca Olha Tem isso também Ai toma Ah você vê que os TVs Eles são tão superior aos câmeras Que as câmeras estão sentadas Assistindo os TVs Brincar lá Tirou Tirou a graça Literalmente É os braços pra cima e tudo Ai ai Porque as TVs são muito fortes Parça Tirou toda a graça Da batalha dos câmeras Marro parça Só que ai tem uma questão Ah começaram a usar óculos Começaram a usar óculos A TV perderam toda a potência Olha Eles só fazem assim e vazam Os caras nem falam assim Ah que pena Só vaza Deixa todo mundo na mão Outro espelho que deixou eles na mão Como assim Deixou ela na mão Como assim Parsa E vendo eles tentar tirar os óculos Só abandonou Só vazou Os caras são os métodos dos magos Os caras só vazam Quando você vai precisa Mas Você acha que esse oclinho aí Tome Tome Contra esse grandão É mó privado do Homem-Aranha Aquele cara lá Que tem assim É o doutor Octoplo Sei lá Ó Parceiro Respeita O TV Titan Ó o cara juntou Com umas caixas Do mesmo tempo É o Megazord Parsa Olha lá Quebrou os oclinhos Na força Irmão Vai achando que o oclinho Vai aguentar Existe esse grandão Eles foram genial A frequência do som Estourou os óculos É genial Os caras Ó o possuído lá É verdade Ainda tá aí Será que essa TV não volta? Vamos ver E ele ficou comigo A batalha dos dois A batalha dos dois Ó o possuído E o TV Titan Porradaria maluca Mas eu acho que a TV vai morrer Tô sentindo Será? Tô sentindo Ou não Que jeito irmão Ninguém dá conta da TV não Olha o cara fugiu Botou pra fugir Pra correr Eu desacreditei Da TV de som Não A TV é o mais forte de todos TV não tem pra ninguém não Tome Aí ele voltou Ah perseguiu A TV não deixa ele fugir não Falei vai fugir Vai nada Mas ele fugiu Cadê ele? É continuou fugindo Cadê o que é isso? E esse bicho esquisito Com prego no ouvido Eu sempre tenho agonia Nesse bicho Não prego no olho Ai vai proteger o olho Não mas parece que Ele tá arrancado Parece que Ele não tem zói parece É tampou a audição E tá tampando o olho Ah foi isso Olha a estratégia Então Mas ele parece que Ele se surdou E se cegou Na verdade É Chantou de nada também Ah Eita Mano Que que é isso? Não tem como Essa TV não Olha a carinha dele De se achando Guapo Oxi Os bichos na boca dele Do nada É os que tinham Sendo gulido Tá fugindo até agora Ele não para de correr Ninguém consegue vencer Isso aí E o TV vai seguir E o TV vai subindo Vai deixar não O melhor é a cara dele Fazendo um furto É mano Eu já imitei essa cara várias vezes em vídeo Olha essa cara O cara parece que Perdeu a dentadura Que bicho feio Respeita Respeita o TV Mas ele morre Ele morre E aí Que suspense Eu de meia morrer Eu de meia morrer Se não fosse esse cara aí Mano Certeza que eu de meia morrer Toma Sente a pressão Vai Vai morrer Nossa mano Olha lá De novo De meia morrer Se não fosse possuído Quebrar não A foto de perfil Do canal É esse cara A batalha o tempo todo Não é Basicamente Os cabelos privados Querem dominar o mundo E os cabelos nem Não querem deixar De dominar o mundo Então você tá tentando Eu quero só a batalha Pra ter um personagem novo Não vai tendo uns fatos Diferentes da história Ah vai ficando meio emocionante Vai ter uns negócios Igual tá Os cara é possuído Aí vai tentar recuperar E recupera Mas em si É realmente a luta Entre eles dominar o mundo Faz sentido Mas tem uns momentos tristes Sim igual aquele cara Que morreu Do É mas Vai ficar mais Mais maluco Nossa que isso Porque a gente vai se apegar Nos personagens Até daqui a pouco Vai tá mais apegado ainda Com os Titan E aí eles podem morrer Talvez Eu quase fiquei triste Achando que o cabeça De Teiga ia morrer É então Vai tendo essas maluquias Vai tendo amizade Vai tendo Eu acho que cria mais emoção Cria mais emoção Eu não só necessariamente Vendo o meu dublado Mas eu vendo a minha versão Dublada E até vendo De algum outro youtuber Eu acho que é muito mais emocionante Porque você vai ver na história Do meu parceiro Às vezes eu fico triste Quando eu vejo nos meus Nas cenas mais tristes Eu faço os caras chorando Eu fico com dó Sabe que fui eu Que fiz a voz chorando Aí que triste Ih fui partido no meio Isso que isso ainda É um personagem genérico É tipo só um cameraman Não é igual o Titan Esses caras aí Que são únicos É Que que é isso? É outro esse? Sei lá Ah chegou a TV mulher Essa é a TV mulher Parece que é fone É uma mão pra trás Meu irmão Essas mulher Mano É que essa Pareceu outra mulher Antes Acho que ela foi a primeira mulher Você vai ver Todo personagem que é mulher Tipo câmera mulher Parece que são São mil vezes mais fortes as mulheres Flaco Olha isso Ó o Botafogo Parça Isso é louco Pareceu E esse aí também Parece ser sinistro Hein Mas aí não vai dar conta Não Nossa mulher aí Acabou Ela voa É lá Maluquice Isso é louco Irmão TV mulher Ela explodiu O cara Mano E ela também tem Os poderzinhos de teleporte Que toda a TV tem Então olha lá Ela só Puxou o câmera man E falou Vamos teleportar Vou te levar de volta pra casa Levou de volta pra casa Protegiu ele Porque ele ia morrer Agora Ó isso aí É a foto do projeto Da evolução Do câmera Titan Ele tava sumido até agora Porque tava evoluindo ele Tava fazendo o upgrade Agora no próximo episódio Ele aparece Irmão Agora Não tem pra ninguém mais É que você tá assistindo aqui Tudo de uma vez Mas é que A cada um minuto É um episódio Pra você ter noção É Tá levando dez dias Ele se leva de três a dez dias Doze dias Pra lançar outro episódio Tá vendo tudo de uma vez Mas é tipo assim Quando você chegar no final ali Vai ser a cada dez dias Pra você acompanhar Dois minutinhos de história Então Só a cada dez dias Eles postam É Não Cada vez tá demorando mais Quando eu comecei a reagir Ele tava levando dois, três dias Agora a última vez Eles demoram doze dias Só que tá vindo cada vez maior Os episódios Antes era no máximo um minuto Esse último Veio de três minutos Episódio Ih Apelão também Os dois lados Vão ficando cada vez mais apelão Tá maluco O que tá acontecendo É a maior terceira guerra mundial Das privada É É muito maluquice Terreteu a privada Tum Blau Maluco é brabo É a dedola É óbvio Não pode faltar a dedola Meu irmão Agora vocês se preparam Ó A dedola Ficou todo mundo com a dedola Todo mundo real Ah, essa é a visão dele Ah, essa é a visão dele Grandão Ele explodindo tudo Ah, parça Aí é muito fácil pra ele Olha isso Isso é doido, cara É pra ser um joguinho No modo fácil do joguinho É como se ele tivesse um mapa Onde o inimigo tá Vai deixar o bichinho aí A salvo E o dedinho Olha, tá ousado Tá chamando pra guerra Irmão O bichão tá ousado Olha, só o cotoquinho da mão Vai tomar, vai tomar Toma Malu Respeita Esse aí de quem que é? As privadas? Quem que é? O que? Esse aí é das privadinhas Esse é o helicóptero? É, não Ah, não, não, não É dos câmeras Ó, vai descer um monte de câmerinha Aí Ah, tá Ah, mulher Mulher câmera Mulher câmera Essa é a outra O que que você faz? Você vai ver Ó Tem cara que vai soltar um laser Dá um zoom Sensor Na Chona virou uma metralha, parceiro O que é isso? Mulher virou uma metralha Mulher Mano, essas mulheres são muito apelonas Olha lá, os caras acreditam Os caras estão desacreditados Ah, podia colocar só as mulheres Pra lutar É, nunca foi só mulher A gente já tinha acabado A gente ia acabar com uma hora ou outra Deve ter muito, então É, deve ter pouca mulher Bom, no ponto de vista Parece que os cabecas de câmera Tá ganhando É, eles começam realmente Tomar Tomar uma frente um pouco É isso aí Ah, quando os cabecas de privada Começam a dar uma brincada Eles chegam esses gigantes Olha lá, avançando Chamando eles pra avançar Aí, cada vez mais Tomando Tomando território Um atancão de guerra Parça Ah, tem gente assistindo o Tik Tok Olha lá É Trabalho Ó Vamos lá A humilhação A gente vai aqui Estrada É ele Tome Mano, os caras começam a humilhar Parceiro Os caras começam a humilhar Eu comecei a Inclusive Eu lembro que esse foi o primeiro episódio Que eu comecei a reagir Episódio por episódio Esse é o 54 Já tem até o 66 Cada episódio é um minuto É É, os primeiros na verdade Pra você ter noção Os primeiros Olha como foi aumentando Os primeiros tinha tipo Doze segundos Oito segundos Aí depois vai ter um minuto Hoje o mais recente Até então Aqui no momento da gravação Tem três minutos Daqui a pouco ele lança filme É Tipo duas horas Ah, voltou rapidão lá O que que foi isso? Lembra que você perguntou Se ninguém ia conseguir vencer ele? Ah, eu não tinha esquecido dele, parça Voltou Mas quem que você acha Que ia conseguir vencer o bichão? Tinha que ser a TV mulher, irmão Nossa, parça Genial Olha esse roupão Parece o do Avatar No filme Avatar Tem esses bichão Eu nunca assisti o Avatar Tony Olha os caras apaixonados já Amor Por que você me trata assim? Olha o cemitério de privado Nossa, agora parece Umas espécies esquisitas Nesse episódio aí Olha o bagulho Tá assim nisso Olha o tamanho desse tanque Olha, tá muito fácil Pro lado dos câmeras agora Mas olha a espécie esquisita Mas olha Não dura nada, filha Olha esse titã Esse titã é muito apelão Não sabe brincar não Agora chega uma espécie mais esquisita ainda Olha o que é isso Eu assisti tantos episódios Que eu decorei tudo que acontece Parça é tão de informação Que eu tô tentando captar tudo Mano, eu vi tantos O que é que era o livro? Era um disco voador de privada? É A galera Aquela espécie esquisita Daquele cara lá É, já apareceu Olha o caveirão Que isso? Caveirão Vomita esse caveira Ah, pô Mas tá meio dura nada Não dá pra brigar com titã Mano, eles são muito zica Mas era sinistro aquilo ali É, se não fosse titã O bichão ia durar Pedro, que bagulho feio Cadê o outro que tava possuído? Sumiu Tome, 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 tome Oi, agressividade Caraca Nesse momento aqui Nesse momento de agressividade Eu tô lembrando Quando eu tava mostrando pra mãe Reagindo Ela tava Ai, mas isso não é de Deus não, Guilherme É agressividade Atirar Não tem a cabeça explodir O que que é isso? Tô lembrando que a coisa Tá ficando maluca E ele vazou Ele sempre vaza Eu falei, o mestre dos magos É mó bundão A hora que o negócio fica cheio Ele vaza O que que isso tá acontecendo? Uau, o que que é isso, cara? Eita, porra Ele voltou pior, hein? É o possuídão Não tinha esse negócio no peito? Tinha? Qual? Acho que tinha Não sei, nunca é que parei, na verdade Olha aí Coisa apocalíptica Que fica Não dá, não Olha aí Esse aquele era do time dos câmera Esse é o mais triste Tá lá Todo esse tempo Tá no time dos privados Que tá possuído Olha aí Agora conseguiu acertar nele Mas pelo jeito Não tá dando certo mesmo Nossa Chegou a hora de se enfrentar É isso que eu tava esperando Nananina não Ele até protegia o peito Você viu? Você é doido Ó Nossa, ele é muito maior, cara Nossa 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 Ó o D-Man de Juliette Mas era o que eu percebi, parça Do nada o D-Man de Juliette Olha lá Os caras tentando tirar a possessão Tadinho Deu certo não Olha que triste Tentou pelo menos, tadinho Esse não se existe Ah, voltou a cena Porque Ah, bugou É porque na verdade Esse é o 57 É o 57 parte 1 57 parte 2 O O DaFuKibon lançou Aí quando o cara compilou aí É porque começa de novo Essa parte Ah, tá Irmão, DaFuK não é Tá nível Vingadores Nesse momento Mas esse cara não morre por nada Morreu? Morreu, sim Olha Olha, olha, olha Nossa Ah, não Quem vai matar ele? Mas nunca Toma palmada nas orelhas Toma esse surdão Olha, vem pra tudo Ó, tentando possuir ele Mas não conseguiu não Ah, tá Imagina, você consegue? Aí pronto Aí já era Aí acabou Ah, te vi mulher Te vi woman É um momento Estão tentando tirar a posição dele Aí segurou ele Pra ele não tirar ela De lá Ó, o D-Main Tentando impedir Bicho, ele tá surtando Parce, tá acontecendo Ele quer impedir Mas não consegue E finalmente Mó triste Finalmente Tiraram a possessão Toma, que se merece Agora é triste Ele percebendo Que ele destruiu Todos os amigos dele Tudo do mundo Enquanto ele tava possuído Ele olhando tudo em volta Tadinho, mano Mó triste, parça Agora ficou com ódio Ficou com ódio Agora ele vai querer Vingança total, irmão As coisas começam a dar certo Agora Agora vai ter os dois Monstrão pra lutar Agora, parceiro Eu falei isso em vários CX Aqueles dois lutando juntos Você vai ver Que coisa linda É o Goku e o Vegito A não ser que apareça Um bagulho sinistro No nosso privado Aí Não, você vai ver Nossa A partir daqui Olha aí Cada hora aparece Uma coisa diferente Olha o o pendurado Ali Um monte de espetinho De câmera Cara, é um assassino Mostra ele é o killer Olha lá O bichão lutando agora A favor das câmeras Finalmente Olha a armadilha Juntou um montão Pra tentar Jogou bomba tudo nele Ao mesmo tempo Mas, irmão Assim como o câmera Titan O bichão é o quê? Primeiro instrutível Barra por força Como que eles não Dominaram tudo ainda? Olha, não deu nem tempo Do outro brincar Chegou e já tava Tudo destruído Já Ó Esses pequenininhos Ficaram quase inúteis No início Eles eram úteis Agora Eles estão inúteis É Agora eles viraram Tipo curirim No mundo do Dragon Ball Fica só assistindo Eita Eu achei de míssil E tudo Tem a privada Das bombas nucleares Que isso Ih Ah lá A duplinha Lutando junto Parceiro É o Goku e o Vegeta É o Naruto e o Sasuke Eu achei que ele ia vir Pra bater de frente Num dia que teve nem chance Ih Nossa Barça Tá maluco Olha No Venguador Eu falei que o Goku Esse cara é cruel Tudo dando certo Agora pros câmeros Não tem nem como Os dois juntos É apelação demais Tá acabando as privadas É Os caras Tá avançando Olha os bichão Feliz Comemorando Aranha de cachorro Ah não vai ficar assim Tá bom demais Pra ser verdade Aparecer alguma coisa Tenho certeza O bagulho ia ficar louco Olha lá Melhores amigos Best friends forever Olha o D-Man Olha os caras Contando pro D-Man O que aconteceu Falando que Ele voltou Que tá destruindo tudo Vai se ele vai ficar Ful pistola agora Tô no bravão Que isso É Essa aí é a teoria Que tava vendo Porque esse cara Também é uma privada Mas parece que alguns Começaram a se rebelar Ficaram rebeldes Porque eles tão perdendo E começou a querer Matar o próprio D-Man Porque esse aqui é um privado Tá tentando matar um Só que é o cientista Chegou dando bronca Nos bichão O cientista é o criador O criador dos cabelos privados Chegou botando ordem Pode me dar agradecidinha Encontrou mais um câmera Olha que triste Deram tchau Só que todas as imagens Das câmeras Tão tudo sendo registrado Porque eles são câmeras Sim E aí Olha os caras assistindo E os Titan Tão vendo tudo Os Titan Já sabem a merda Já sabem a merda que tá dando Mano genial Os caras tão acompanhando tudo É um Big Brother Um Big Brother 24 horas O cara perdeu a mão Olha o cabeludo Que que é isso Que é o maior nerdão das privadas Então esse cara aí É mó doideira Eles fizeram em homenagem A um youtuber Esse cabeludo aí Ele é a parede de um youtuber gringo Esse cara aí Mó loucura Será que ele reage? É o esquiv? O que que é o seu iPhone? Então Não Eu reagei Eu fiz um vídeo Só tentando entender Quem é desse cara E o cara não falou nada Desse que Sei lá mano Até hoje eu não entendi O porquê que eles usaram Fizeram o seu miragem pra ele Fizeram amigo É Sabe Mulher fome desse cara Ah mulher Mais uma mulher Mulher caixa de som É Essa é a primeira vez que aparece É a primeira vez E é a pelona Igual todas as mulheres Olha a apelação da bichona Vamos lá Ó Ó Olha que doideira Ela jogou O que ela usou de impulso Não Primeiro Primeiro Mais doideira de todos Ela usou um míssil Ela parou um míssil Com as ondas sonoras Ó Olha lá Ondas sonoras Voltou pra ele Aí agora ela vai usar As ondas sonoras Pra empurrar essas duas facas Blau Olha que louco Que mecanismo Ela usou de impulso Pra pular as ondas sonoras também E já era Respeita O cara apareceu Pra morrer De uma morte feia É As comemorações de sempre Sempre a mesma dança Uma dança Uma dança do Fortnite Né É Olha os caras humilhando Os cabecinhas Ó Brincando de De peteca Com os cabecinhos privados Estragou a brincadeira deles Agora tá chegando Coisa Tá chegando Coisa louca Helicóptero Cientista O cientistão Vai chegar agora Ah ele vai entrar na guerra Agora? Ó Vem pra surra Vá Vá Vixão Chegou como? Bravo Vá Vixão Ele também tem som É Olha os caras Tão por ouvir Olha o estrago Olha o D-Man Só os gigante Agora Os caras vão pegar Firme Eles tão vendo Que eles tão perdendo É Vá Vá Os caras Tão sinistros Olha o esquisito aí Esse bicho é muito esquisito Eu tenho medo Nesses serrinhos aí Com a cara de psicopata Olha isso aí Parece um joguinho Morreu Olha o desastre Olha aí Que dó Vá O cara Mó torturando Toma que você merece Ai toma agora Esse cara das faquinhas Ele é cabuloso demais Ela é meio Mó ninho Só que ele ficou bravo Ele não quis nem ajudar O carinha do amigo dele Nem entendi Até hoje Porque ele ficou tão bravo Ele não gostou do cara não Olha o esquisito Olha o esquisito Nossa Ah Agora os câmeras Eles conseguiram a tecnologia Daquele bichão que era rápido Agora é os câmeras Ah eles também tão rápidos É Conseguiu aquela tecnologia Que eles não matou ele Só congelou né Com o rei assim Caravou assim Olha lá ó Você vê que é um câmero Em cima daquela privada lá É eles Eles conseguiram possuir a privada É pegaram pra eles Aquela tecnologia Olha lá Genial Não sei porque ele tá rindo Mas não gostaram não Acho que é porque Ele tá dirigindo uma privada Olha os caras tamparam O dedo meio Eles mostram o dedo meio Ele ficou cego Sei lá Acabou com ele Agora acabou com tudo Ó Aviãozinho Cabeça de avião Bicho eu tô vendo os mísseis Mas durou nada também Não Ó o titanzão Ó os dois titãs indo lá Agora eles tão avançando Na frente A guerra continua Ó esse bicho que sai sugando tudo Mas o que que é isso aí dentro Sei lá Você que sai sugando tudo Parece que é um monte de serra lá dentro Ele vai sugando E vai cortando tudo É Aí chegou o titanzinho Brincalhão Ah mas não tem graça Eles matam tudo É Não dá nenhuma lutinha É o que eu falei Tinha que surgir um outro personagem forte Pra ficar bem de privada É isso que eu tava esperando até agora Realmente tá muito fácil pros câmeras E lá Ó Mulherzinho parça Era uma bomba Ele morreu? Eu fiquei em choque também a primeira vez que eu ia agir Não morreu não Olha aí parça Os caras nem Só levantam a mão É Não é Todo mundo Mas agora virá Uma reviravolta Que é negativa Pros cameramen Finalmente Depois de Ó o da fukibon aqui Que eu falei Que sempre aparece Todo episódio Todo episódio aparece Nossa agora é loucura Nossa agora é loucura Vai vendo a loucura Esse episódio é loucura É loucura Esse é um dos mais recentes Tem tipo Menos de um mês Que você vai lançar Tá acabando a privadinha Só sendo só as grandonas É O cara vazou Deixou o Jimin sozinho Deixou ele sozinho Pra morrer Jimin contra os dois Parceiro O Jimin contra os dois O cara é uma outra ira Por que que salvou a vida dele então Sem ti Se não vai deixar ele pra morrer É Ah lá Irmão O Jimin é forte Mas contra os dois Chitã Olha lá Não funciona A descarga dele Tá zoa Olha Nossa mano Começa Olha a cara dele sangrando Eu tô com dó do Jimin É Pior que eu também Fico com dó do Jimin Apesar de geralmente ter ódio Olha lá Porque ele ficou sozinho Caíram ele Ele tá lutando Com toda a sua força Olha lá mano Parceiro Vá Os gatos estão dando tudo que tem Acabou Mataram o Jimin Então Aí tem isso Que que é isso Aí não tem nenhuma Conformação concreta Mas tipo assim Todo mundo tá falando Que provavelmente Eles acham que esse aqui Era um falso Jimin E que o Jimin não morreu Mas eu não Ninguém dá uma conformação certeira E o povo fica tudo falando Nos meus comentários Não morreu não Aí o outro responde xingando O cara que comentou Morreu sim Morreu não Não É que ele era um fake Não não era um fake Porque os caras não iam deixar Um dos seus Suas privadas mais fortes morrer Sozinho Do nada Sendo que Em um episódio anterior Ele tava salvando a vida dele É E o que mais Que dá mais outra indicação Que talvez eles queiram Falso Além dessa cabecinha Outro Jimin Dentro do Jimin Que eu nunca entendi direito É que agora Eles percebem que era uma armadilha Ó Qual que é a armadilha Eles falaram aí mãe Porra aí mano Aí olha lá Armadilha Um monte de kamikaze Os caras vai explodir o Camila Titan E agora parceiro Cria-se outra incógnita Outra incógnita Além da incógnita De será que o Jimin morreu Cria outra O Jimin não morreu Isso aí foi uma armadilha Eu acho que ele morreu Agora é isso Olha lá Pela primeira vez Olha ele tá quase Parece que ele tá prestes a morrer Além de ter perdido o braço O Camila Titan Esse episódio Ele foi possuído parça Não Tá a luzinha piscando Azul atrás dele É macho Foi não Porque ó Ele vai mostrar o dedinho Aí ele faz Pra baixo Ao invés de fazer pra cima Pela primeira vez Não tá tudo bem Além de ter perdido o braço Eu acho que esses Negocinho aqui Tá dando curto circuito Sei lá Ei Quebrou a câmera dele aqui Mas aí Além da incógnita De todo mundo Tá na dúvida se o Jimin morreu Tá todo mundo na dúvida Se ele morreu ou não Se o O Camila Titan Depois desse episódio Ele explodiu Sei lá Porque Aí agora Não mostra mais nada? Até agora não Vai vir o próximo Esse episódio aqui Que vai começar agora Esse aí lançou Ontem No dia da gravação Ontem É foi ontem E não apareceu nada dele Nem do Jimin Então ainda ficou ainda nessa dúvida Porque é tipo Tá meio que em outro lugar agora Mostrando outro momento Aí esse é o Esse é o mais recente até agora Ah não Mas não vou fazer isso não Então É aí Outra coisa que Tá vendo Calma aí Aí outra coisa Deixou mais em dúvida Se morreu ou não morreu O Camila Titan A hora que eles tentam Buscar sinal dele Olha lá Parou Quebrou o sinal Aí É Tipo isso aqui Indicaria que eles morreram Só que aí também Veio o povo Comentando em todos os lugares Falando que acha Que é uma armadilha também Que eles hackearam o sistema Só para os caminamentos surtarem Pensando que ele morreu Aqui na verdade ele morreu Mas aqui ó Nesse momento Eles vão ter certeza que morreu Você vai ver ele surtando Olha lá O desespero deles Achando que o Camila Titan morreu Vixe Acho que ele morreu Surtou Na base da fúria O cara tá no ódio Azorra Como que o YouTube Deixa postar isso Então Os caras estão furiosos O tamanho dos caras Perto dele Ele tá lá Na faquinha É Mas aquela lá Na faquinha É a mulher A simplesmente A mulher JBL Aquela mulher Ela é a Pelomíssima É um grande Destaque Desse episódio aqui Inclusive a thumbnail É as três Mulheres reunidas Elas se reuniram Vamos aparecer Aqui a pouco Olha lá A mulher câmera Mais um Motivo Para achar Que o cara morreu Por que? Porque elas nunca Se reuniram É verdade E eles eram mais fortes Então elas não precisavam Se reunir Agora talvez Elas precisaram se reunir Porque eles morreram Ah mano Ah não Se o Camila Titan tiver morrido Eu vou ficar muito triste Gente Ah não Eu vou chorar mano Não quero acreditar nisso Olha lá TV mulher TV câmera E a TV Caixa de som Mais fortes Estão tudo reunido Tudo reunido Só voltou os Titan Eita Quem que é? É aquele cara lá Que Olha lá Rapidinho Os caras são amigas Olha lá Chegou uns bichão Eu consegui identificar aqui Ontem Quando eu reagi a esse vídeo Eu consegui identificar Tipo assim Ficou nessa dúvida De quem é o monstro Que tá lá Mas aqui Eu só consegui identificar O cientista Eu vi a carequinha ali Cadê? Cadê a carequinha? Ah tem uma carequinha dele ali Eu tinha visto Eu tô maluco então Olha lá A carequinha dele aqui Esse é o cientista Mas não sei Eu acho que é o outro monstro maior Lá por trás Que não deu pra ver Porque eles fugiram Olha lá Todo mundo decidiu fugir Olha lá Foi todo mundo fugindo Atrás do outro Eu não sei quem tava ali Preciso ter que fugir Eu acho que pra não ter mostrado Não é o cientista É Olha lá Todo mundo fugindo Só a TV tem o poder De se teleportar Então começou a levar Todo mundo embora Aí ó Esse gigante da TV Juntou todo mundo numa caixa Pra fazer todo mundo Se teleportar junto E montou Coitado do amigo Não chegou a tempo Nossa E viajaram No localzinho Que eu acho que é Tipo a casa das TVs Eu acho que é Algum personagem Que apareceu No próximo episódio É então Todo mundo falando Sobre isso mesmo Ó O Venet já pegou A vibe das teorias Já Ele tá tendo A mesma teoria Que todo mundo Ó Porque a última Coisa que aconteceu Nesse episódio Ó Ele olhou pro lado Cadê Eles tão conversando Ó Olhou pro lado Olha a brisa que apareceu Que que é isso Aí o povo tá na dúvida Se é um novo personagem Ou se é o TV Titã Que voltou Que ele tava sumindo Há um tempo Ele antes de acabar Ainda falou um negocinho Aí acaba Aqui foi o último O que? Que ele vai aparecer Mas possuído Quem? O Como chama? O O Câmera Titan O Câmera Titan Ah não mano Desde que ele apareça Ele tava piscando Um azulzinho Atrás Parça Desde que ele apareça Mano eu não quero Que ele morra Eu não quero Que o Câmera Titan Morra Nem me fala aí Nem comenta essa teoria De que ele morre aí Pra mim Que senão eu vou ficar triste Eu tô sentindo Que ele vai aparecer Possuído E vai lutar contra eles Enfim gente Esse vídeo começou Com o Venet Não fazendo ideia Do que era Cabeça privada E agora acabou Com ele já criando Teorias Dos próximos episódios E com dó Dos personagens Morrendo Já tem sentimento Pelos personagens Então agora Você vai acompanhar Ele lá no canal dele Venet É vamos fazer O que o Venet Chegar logo em Um milhão de inscritos Sabe quantos agora? 860 Alguma coisa assim Vamos tentar fazer Do mesmo jeito Que eu falei Pra eu tentar fazer A Bambanha Chegar a um milhão Vamos tentar fazer o Venet E se inscreve lá Porque ele vai fazer Coisas do Cabeça Privada E também comenta Se vocês querem Que eu mostre Pra ele o dublado Se ele achou emocionante Sem voz Dublado ele vai achar Na hora Porque o meu dublado Não é só humor E bagunça Mistura a história Nossa O povo É um dos destaques O povo gosta Que eu grito Sofrer no real O bagulho Eu vou dormir agora Até sair o próximo episódio Ô esse é o problema Eu te trouxe um problema Agora pra sua vida Você tava tranquilo Agora você vai ficar Sua vida vai virar Esperar o próximo episódio Assim como minha vida virou Ficar sonhando em câmera Não só por curiosidade E também por você Ficar mano Vou gravar Você sabe que se lançar Vai ter que reagir Esse eu vou ter que reagir Então No próximo episódio É 67 O Venet vai lançar Os yetes Então escreve lá Canal Vinicius Santos Vai estar também aqui No primeiro link na descrição É isso Uma hora que reagir Nesse universo Tamo junto Espero que você E esse é gostoso de vinte Olha e olha pra mim Até aqui Forte Sempre E Tchau É tos Mano Na moral Chega logo 67 Câmera Titan não morreu Ai gente Meu coração tá batendo a mil aqui Comentem aí Qual que é a teoria de vocês Olha isso Destruição De caos pra todo lado Vários cabezas de câmera Toma Tem que De levar a extinção Associação Tchau Tchau E ali Nossa, o tamanho dessa cabeça de privada E até agora eu tenho outra teoria Pra esse cara aí, que eu achava que esse cara aí era É ele, não é? É ele, não é? Ah, não Gente, o câmera titã tá vivo e ele não foi possuído Então quebrou toda a minha teoria Agora eu tô encasquetado O que é que passou naquela sombra, aquela coisa gigante lá Mano, ele tá vivo, mano Ah, essas luzinhas que eu falei, é normal dele, fica piscando mesmo Nossa, eles vão destruir os cabeças de privada Explode esse cientista careca aí Careca Tá ferrado agora Acabou? Acabou? Era só isso? Eu esperei todo esse tempo pra isso? Só isso? Eu esperei? Pra isso? Só mostrou que ele tá vivo e nada mais aconteceu? Só isso? Venetinhos, agora Mano, por que que eu fui assistir? Por que que eu fui reagir? Por que agora vai ficar na minha cabeça Esperando O episódio 68 Porque agora eu quero saber Será que o câmera titã voltou normal? Será que ele tá machucado ainda? E mesmo assim, tá ali batalhando? E outra coisa Parece que a privada chegou teletransportando ali Não era só os brabão lá que se teletransportava Por que agora as privadas também estão se teletransportando? O que que tá acontecendo, Venetinhos? Eu não vou dormir, mano E agora eu vou ficar o tempo todo pensando em cabeça de privada Esquipo de toilete E blá 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 E eu não vou dormir Até sair o episódio 68, Venetinhos Mano, deixa o seu like E comentem aí a teoria de vocês E é isso Até o próximo episódio Tchau 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 Tchau